Música Muito sangue e marcas de tiro, foi o que resultou o assalto a esta van que fazia a linha Maceió-Murici. Segundo informações de populares, o veículo estava lotado de passageiros. Durante a viagem, os bandidos que também estavam na van anunciaram o assalto. O motorista acabou reagindo e foi baleado. Ferido, o motorista perdeu o controle da van e acabou batendo neste carro que passava no momento pela BR-101 na divisa dos municípios de Rio Largo e Messias. A van só parou quando entrou no meio deste canavial. Nós conversamos com alguns motoristas de vans que passavam por aqui no momento do acidente. E eles nos disseram que esta rodovia, por ser cercada de canaviais e muito deserta, acaba sendo propícia a assaltos. Seu Gomes trabalha com transporte de passageiros há 16 anos na região. E segundo ele, trabalharam em Rio Largo e cidades vizinhas só tendo muita coragem, pois os assaltos crescem a cada dia. Dá medo, é perigoso, a gente hoje não tem mais sossego no trabalho da gente. Eu já fui assaltado também e é muito difícil a gente ir na mira de um ladrão com uma faca na gente ou um revólver. O motorista da van... Eu já fui assaltado também e é muito difícil a gente ir na mira de um ladrão com uma faca na gente ou um revólver. O motorista da van e do carro atingido foram levados para o HGE. Pedro é irmão do motorista baleado e de acordo com ele, o estado de saúde dele é grave. E fala que também já foi assaltado no mesmo local e que por pouco não teve o mesmo destino. Domingo eu fui assaltado, ninguém esperava de acontecer isso, né? Agora que várias vans estão sendo assaltadas, quase todo dia acontece isso. Todo mundo lá que roda tem medo, assim, já do que acontece, né? Que não só é na de Murici, é na de União, é na de Messia, de Feixeira, de Jaquim Gomes, acontece todos os dias quase. Música Música Música